Eu vou tentar encontrar aqui um lugar alto De repente a gente pode ficar aqui por cima Uh, olha ali, ó Nossa, tô venenoso, véio, venenoso Caiu, beleza Ó o Seratinho aqui Ai, errei feio Mereci essa, véio Errei feio na cara do bicho ainda Ó, não tô escutando nada agora Tá um silêncio, mas é aquele silêncio antes da batalha Ó, tá indo lá o... o foguinho Vai fazer churrasco aí de dinossauro, véio Beleza, eu só tenho que encontrar algum local aqui interessante Caraca, o que é isso? Ô louco, véio, tempestade de areia Essa nuvem, esse vermelhão aí É poeira, é terra Vamos lá, vamos lá, vamos esconder aqui Vai ser meio ruim pra gente poder enxergar Tá, não tem nada aqui Bora Ó, consegui recarregar Beleza Não tem nada Caraca, só tô escutando o tiro Não vejo nem bicho Eita Nossa, do nada Nossa Beleza, né? Beleza Os dinossauros aqui tão agressivos, véio Tá louco Os caras não deixam nem a gente se movimentar aqui Tentar encontrar algum local interessante E eles já vão pra cima sem dó da impiedade Olha Ali Toma Acertei Toma Peraí Calma Ai Ah, véio, tô muito ruim A tempestade de areia agora já passou Beleza Vamos continuar procurando algum local aqui Tá, não preciso recarregar mais Vamos pra cá Olha só Legal, tem um crânio aqui, ó Saltar pra cá Ali, tô vendo Vamos ver Se aproxima aí, dininho Olha lá, eles recuperam Caraca, tomei uma O cara escondido ali, véio Pra tacar veneno em nós Aí, ó Toma Derruba Vai cair, vai cair Toma Derrubamos Beleza Corre, 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 corre Vamos pra cá Aí, me afastei agora Recuperar Recarregando Isso aí, tranquilo Voltamos pra batalha Até vou ver se eu consigo eliminar algum deles de longe Ó, demos assistência aqui Perfeito Ali, ó Ah, Carnotaurinho Eu te conheço Esse Carnotaurinho Nossa, passou o espírito Nossa, passou Eliminei Caraca Olha, olha Aqui tava Nossa, desviar de novo Corre, corre, corre Fugir, fugir Vambora, vambora, vambora Cadê, cadê, cadê Ali, ó Toma Vem Vem Aí, consegui Não, não consegui escapar, não Desgraça Sério Qual é dificuldade, véi Que difícil esses bichos Aí, vamos tacar um foguinho aqui Básico Olha Atrasitinho Atrasitinho Aí, botei fogo nele Ah, vai sair correndo agora, né Aí, toma Aí, tá caindo Tá caindo Tá cansado? Ha Vira aí o churrasquinho Tomei Nossa Aqui tu ataca um De repente Tu já tá sendo atacado por outro Olha só quem tá vindo Pode vir, Espino Chega aí Ah Ali tá ele Corre, 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 corre Corre E tá vindo Um aqui atrás de mim Toma Toma Recarrega Ô, Espino aqui Derrubei Ô, 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 ô Caraca Toma No susto, galera No susto Derrubou também Ah, dessa vez não fui eu Mas tá valendo Ih Cara, me prensou na parede Bora por aqui, ó Já tô atrás do meu brother Já tacou ali duas iluminações Perfeito E eu vou aqui pelo cantinho Opa Passou o carnito E alguém foi devorado Aí, ó Acabamos de encontrar Um lugarzinho perfeito Aqui pra galera Bem bom Até porque os grandes predadores Não conseguem passar por aqui Só os médios, né E os pequenos Mas agora já acabou E a gente eliminou O Carnotauro Do nosso lado GG aí, galera A galera já tá se reunindo aqui Ó, já começou o tiroteio agora Vamos começar a capturar Esses humanos Lá na frente Eu vou tentar Opa, ganhamos aqui Um pouco de regeneração Bele Vou tentar pegar Algum deles aqui Pela retaguarda Pelo menos Que estiverem sozinhos, né É mais fácil É mais fácil da gente pegar Tipo aqui, ó Ó Toma Ó, peguei É, não precisou Não precisou Porque esse pack demoníaco aí Conseguiu pegar ele Aqui, ó Tô vendo eles já Tem um bem aqui, ó Olha ali, olha ali Peguei Ah, já era Já era Eliminado Perfeito Já vou fugir aqui O cara é nervoso Conseguimos aqui um pequeno A mais de regeneração Mas eu já me alimento aqui Já voltamos para a batalha Ó o cara de novo aqui, ó Opa Opa Assustou o cara, né Ah, não, não Não, não Vamos lá, paquizão Aqui, ó Já até tomei os tirito Vamos por aqui Ali, ó os caras brincando Ó, ó, ó Toma, acertei Não vai brincar aqui comigo não, rapá Ah, tô vendo já eles passando Correndo aqui Ó, de novo Toma Toma, acertei Já foi dois A gente já gira aqui A toda velocidade Toma Toma Mais umas cabeçadas Saltamos para cá Não foi suficiente Ok, tô me recuperando aqui Porque eu tomei alguns tiritos Na passagem Então vamos correr para cá Ó o cara aqui Ah, quase peguei Ah, quase peguei de novo Espera aí Deixa eu girar para cá Ali estão eles, ó Ó Ah, já eliminaram Não deu nem tempo Ah, ali Ah, eliminaram também Que isso? É muito rápido O cara que tem um pavão aqui Ó, toma Acertei Eliminado Haha Deu bobeira Dançou Vamos nós aqui Ó, toma Toma, toma Toma Aí Acertei Ah, mas foi eliminado Já era Bora realizar um ataque aéreo aqui Vamos só subir um pouquinho Pronto Olha lá O índiozinho lá Ó, mas já vai ser pego Aqui, 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 aqui Ó, 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 ó Toma Ah, não deu Não deu, não deu, não deu Volta Aí, voltei Vamos ver Aqui, ó Ó, é agora É agora Tá bem aqui, ó Tá bem aqui Ai, quase peguei Vou voar Vou voar, vou voar Vou Vambora, vambora, vambora Vamos pegar aqui Vamos pegar Peguei Ah, velho Como que não pegou? Nossa Como que não pegou isso? Vamos lá Ó, topei Agora deu um rasante, né? Só giramos aqui E já nos alimentamos E aí voltamos para a ba... Nossa, o cara, o cara... O cara foi me caçar Ah, não Esse cara tá marcado agora Vai ver Eu vou te arrebentar Dente por dente Se não tiver ninguém pra separar Já peguei aqui o meu bonado Opa É pra essa direção Quase que a gente se perdeu aqui Vamos junto com os outros Aí recebemos um pouco de regeneração Ó, vamos correr pra cá Já devorou ali Aí vambora, vambora Vambora pra batalha Bora pra batalha Ah, não, velho Não acredito Toma rabada Ah, não acredito Que o cara me acertou Eles ficam juntinhos Esses humanos Aqui, ó Ó o cara aqui Aí, acertei ele Beleza Ah, ele vai se recuperar Vou pegar, vou pegar Aí, acertei Ó a rabada Ó a rabada Ó a rabada Ele vai fugir Não Ah, eliminaram Eu e o Acro Também, né Ele só salvou Por causa dessa galera Que apareceu Pra proteger ele Se vai continuar Chateando desse jeito É melhor cuidar Da própria pele É por aqui, galera Vamos lá Deixa eu ver Acho que pra cá Já tô escutando os tiros Ó o carinha sozinho aqui Ó o carinha sozinho Toma Aí, peguei 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 Ó a rabada Aí, eliminado Tomou só uma E o cara eliminou dois ali Com uma rabada Caraca Aqui é o ataque do Ceratossaurus Aqui tem mais um Ó, 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 ó Ai, quase peguei Vamos girar Aí, eliminei Não, não eliminei Mas ele tá com uma cabida Caiu Toma Olha só Opa, volta Volta, 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 volta Ai, quase Vocês viram a parede Deu mano Que tinha ali Recuperei já aqui Voltamos para a batalha Ó o carinha ali De novo, ó Ó, toma Agora eu peguei Ah, vem Eliminado Beleza Vamos girar aqui Fingir que a gente vai fugir Mas voltamos para a batalha Aí, eliminado É Ó o carinha ali Tentando se esconder Ah, não, não vai pedir piedade Que piedade aqui, rapaz Aqui não tem piedade Vamos voltar aqui Para a ação novamente Olha lá, ó Já tem um reczinho E eliminei O cara achou que ia se esconder ali Mas não Toma Ai, rabada Corre, 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 corre Vamos fugir, vamos fugir Beleza, consegui escapar Aí, ó Vamos girar aqui Voltamos já Toma Surpreendi o maluco, velho Nem esperavam por isso Ó a rabada Ah, eu não estou cansado Ah, não deu para dar rabada Acho que eu estava muito cansado Mas já vai acabar agora 2, 1 E finalizou Eita, deu um empate Ficou 75 a 75 no final, eu acho Mas, bom pessoal A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Valeu Até mais E tchau Uuuuuh